Olá, muito bom dia, bem-vindos a um Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário aqui em Alexandre Companhia. A questão de hoje é a seguinte, em que área foi pioneiro em Portugal a Aurélia da Paz dos Reis? Será que foi na dança? Será que foi na música? Será que foi no cinema? Ou será que foi no teatro? Responda, participe e além de mais, habilite-se a ganhar um almoço ou jantar no Resteiro de Pedra Azul ou então uma ressonância quântica magnética na clínica. Seja saudável, participe quando consiga. A resposta correta é cinema. Aurélia da Paz dos Reis, nascido no Porto em 1862, começou por ser comerciante e florista, tendo depois sido também fotógrafo e em 1896 acabou por adquirir uma máquina de filmar inventada pelos irmãos Lumière e filmou nesse mesmo ano o primeiro filme português intitulado Saída do Pessoal Operário da Fábrica Confiança. Acabou por filmar mais pequenos filmes, mais curtas metragens, sobretudo na cidade do Porto, portanto, acabou por filmar 27 pequenos filmes. Por isso mesmo, Aurélia da Paz dos Reis é considerado o pioneiro de cinema português. Acabou por falecer em 1931, com 69 anos, na cidade do Porto, tendo-se destacado também na área política e no serviço público na cidade do Porto, sendo uma figura proeminente da cidade. Muito obrigada por terem participado. Conto com foste novamente amanhã para um quem sabe mais. Saiba mais desafios e aprenda sempre mais. Até amanhã. A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes, existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável. Consultas de medicina natural, ressonância quântica magnética, nutrição específica, suplementos alimentares, hidrodetox, todo tipo de massagens, sauna individual, aromaterapia, reflexologia, estimulação capilar, solário, manicure, consultas de psicologia, workshops, entre outros serviços. Seja saudável. Com lojas na Rua de Gentios, em Sobrosa Paredes, no Centro Comercial Ariane, em Pedrossos, no Edifício Santa Luzia, em Amarante e na Praceta Vista Alegre, em Vizela. Telefone 91-916-8825. Restaurante Pedra Azul, com diárias económicas, de segunda a sexta-feira. Pratos variados e serviço à lista. Aos sábados, temos cozido à portuguesa. E aos domingos, cabrito assado, bacalhau à braga, vitela à lafões, leitão assado, costeletão com batata a murro, posta à mirandesa, lombo assado, filetes, bifão, bife à casa e bife gratinado. Todos os dias, temos as deliciosas francesinhas especiais, com oferta de pires de camarão. Pregos em prato, pregos em pão, febras grelhadas, omeletos e serviço de snack bar. Faça uma visita ao Restaurante Pedra Azul, em Fânzeres Gondomar, na Rua 25 de Abril, com o telefone 22480-0480.